Alina Kurganova é uma cantora russa que morou no Brasil e tem uma voz angelical. Ela interpreta em russo a canção havaiana Ho'oponopono, que prega a paz, a reconciliação, o perdão e a cura. Desculpe-me, não é muito triste, eu amo você. Eu agradeço você. Desculpe-me, não é muito triste, eu amo 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 você. Eu te agradeço, eu te agradeço.